e aí família Tricolor amigo São Paulino, amiga São Paulina você é torcedor de outros clubes, acabou agora lá no Ceará, eu tô aliviado, juro por Deus eu tô aliviado, São Paulo foi amassado pelo Ceará, amassado 14 finalizações a 5 um sufoco desgraçado no final agora, e o São Paulo não perdeu pro milagre, então mesmo com 21 pontos disputados esse time sem vergonha ganhou 4 mesmo assim, hoje o resultado tem que ser comemorado, comemorado um empate com o time na zona de rebaixamento porque o São Paulo foi amassado pelo Ceará era pra ter perdido o jogo, se tivesse um time pra vencer, seria o Ceará que amassou o São Paulo e o Volpe, foi um dos principais jogadores do time, se não fosse o Volpe teria sido uns 3, 4 a 1 o São Paulo começou, hoje foi um dia começou com a seleção brasileira essa seleção lazarenta desse Tite aí, desse Neymar, é assim, eles ganham de todo mundo todo bêbado que eles pegam, eles atropelam hoje que tinha que ganhar do Equador pra liberar o o baladeiro da Covid pra ele voltar pra ajudar na defesa empatou, aí fica todo mundo no banco o Neymar no banco, os caras no banco empatou e a seleção do Equador fica na Copa América pelo menos até sábado e aí, deixa eu dar uma informação pra você, que muita gente tá pedindo o Facundo Milã no time titular o São Paulo estreou hoje pelo Campeonato Sub-20, contra o Atlético Paranais ganhou de 1 a 0, o time do Alex ganhou de 1 a 0 o Facundo Milã não é titular nem no Sub-20, tá gente? ele é reserva, ele entrou no segundo tempo então calma, pra gente não queimar etapas porque queimar etapas, se queima jogador de futebol, queimam etapas com jogador de futebol não é torcida que queima jogador não, viu? bochechada, não é torcida não mas pode pular etapas e queimar esse menino aí então ele é reserva no Sub-20 calma, não acho que ele seja a solução ainda dos nossos problemas é claro que quando você vê o Vitor Bueno de titular e o Pablo entrando no lugar dele você tem vontade de colocar até o filho do Facundo Milã de 2 anos de idade pra ser centroavante do São Paulo mas calma, então não vamos queimar etapas que esse menino ainda, tá? o São Paulo venceu por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20 o São Paulo que não ganha até o jogo de hoje 10 jogos com esse 11 jogos sem vencer fora de casa não, com o jogo de hoje 10 jogos sem vencer fora de casa começou, ia começar o jogo com a zaga com o Léo, o Bruno Alves e o Diego Costa mas o Léo sentiu no aquecimento e o Crespo lá, a comissão técnica que o Crespo não tava lá hoje colocou o Reinaldo de zagueiro então você já começa você vê a escalação com o Vitor Bueno de titular com o Igor Gomes de titular e no último minuto o Reinaldo de zagueiro você quer entrar feliz? você quer acabar o domingo feliz? vendo essa escalação do São Paulo? não, você não vai terminar o domingo feliz e aí entrou o Reinaldo na zaga logo no começo do jogo deixa eu falar pra quem não assistiu o jogo eu vou passar mais ou menos minuto a minuto aqui pra você ver o nível da arbitragem brasileira que a gente sempre fala que é um lixo aqui essa arbitragem brasileira é um lixo não é só que prejudica o São Paulo é um lixo no geral aos 9 minutos teve um lance ali uma dividida com o Éder que eu achei que nem foi pênalti teve uma reclamação mas aí vai pro VAR a bola vai pra lateral vai pro VAR e o juiz um tal de como é o nome do cafunçudo aqui Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais começa a reclamar que ele não tá ouvindo ele não tá ouvindo e vai, para o jogo aí ele fala que ele não ligou o aparelho ele não ligou o microfone ele não ligou o fone o cara não ligou o aparelho olha o nível da arbitragem brasileira você imagina na Eurocopa o juiz falando esqueci de ligar o aparelho aqui na hora de começou o jogo 9 minutos eu percebi que meu aparelho tá desligado é o nível da arbitragem brasileira um lixo aos 20 minutos teve a única chance de gol de São Paulo no primeiro tempo no cruzamento do Morto Bueno na direita o Ellington chutou errado a bola bateu na zaga sobrou pro Eder ele bateu o goleiro defendeu a partir daí mais nada não criou absolutamente nada por quê? o Igor Gomes criando com o Vitor Bueno na frente não vai criar absolutamente nada mesmo só o Eder que brigava lá na frente e aos 22 teve o lance do lance do gol e eu queria que você responde uma pergunta pra mim você com certeza já jogou bola se você tá assistindo esse vídeo tem muita chance de você ter jogado futebol você ainda deve ter jogado casado e solteiro na sua vida né uma anguassa a tarde inteira na chácara ali no churrasco sabe quando tá 12 a 12 o jogo 13 a 12 você já tá morto você tá no lateral direito tá ali andando do lado da churrasqueira pegando uma picanha já tá todo mundo bêbado as garrafas de cerveja em cima da trave teve um lance no gol do São Paulo que é exatamente isso casado e solteiro exatamente a defesa do São Paulo lógico era o time do casado e solteiro o cara do Ceará conseguiu finalizar o time do Ceará quatro vezes eles finalizaram um gol na mesma jogada quatro vezes e não apareceu um pé de um lazarento pra tirar a bola pra fora da área o Lisieiro tá dormindo presta atenção no gol onde tá o Lisieiro presta atenção onde tá o Nestor presta atenção na posição do Diego Costa o Bruno Alves que tomou caneta era pra ter tomado o gol logo de cara porque o Volpe fez dois milagres mas é inacreditável a preguiça que esses jogadores do São Paulo jogam alguns jogadores do São Paulo a Inhaca a tirissa que esses caras tem pra tirar a bola de dentro da área um a zero pro Ceará merecidamente no segundo tempo eu achei que a comissão técnica fosse mudar não mudou absolutamente nada mas o time melhorou entrou pelo menos com um pouco mais de vontade nas canelas pra ver se fazia alguma coisa e aos seis minutos eu vou dar uma outra definição pra você a definição de Perereco é o gol do São Paulo um cruzamento a bola bate em um bate no outro bate na orelha de alguém voa sobra pro Eder que bate o goleiro dos caras defende a bola pega na canela do jogador do Ceará e entra graças a Deus porque o São Paulo não fez absolutamente nada pra merecer esse gol deu uma melhoradinha no começo mas nem era pra tudo isso achou o gol aos 17 entrou o Benítez no lugar do Eder eu não entendi porque saiu o Eder tá cansado o Eder tá poupando essa história tá poupando porque o Benítez começou no banco o Rigoni tá poupando pra quê tem que ganhar o jogo ah tá poupando pro clássico baruló e hoje não precisava ganhar bom a gente já fala disso nas notas de cada um aos 19 entrou um Rigoni no lugar do Nestor e sabe aquela sensação que você tem se você já namorou alguém que você não confia toda bola do Ceará que passava do meio de campo eu tinha exatamente a mesma lembrança das namoradas que eu tive que eu não confiava quando elas falavam assim eu vou dar uma voltinha com umas amigas depois eu te ligo a mesma sensação que eu tinha quando eu vi esse telefonema eu sentia quando o Ceará ultrapassava o meio de campo você sabe que vai sair gol você vê que vai sair gol é desesperador você vê a defesa do São Paulo com os três patetas é desesperador com o Reinaldo Bruno Alves e o Diego Costa e aí mais no finalzinho entrou o Luan eu anotei aqui é o tempo de entrada desses caras aí aos 27 entrou o Luan e o Pablo o Pablo é inacreditável saíram os inexpressivos Igor Gomes e Vitor Bueno e aí aos 28 uma chance lá um cruzamento do Benítez que o Bruno Alves furou e aí aos 29 o Diego Costa é enganado pelo quique da bola isso é casado e solteiro porque você joga na chacra se fosse no Society não é porque bate na tela em cima o cara é enganado pelo quique da bola o Diego Costa juvenil demais juvenil o Volpe faz uma defesa depois aos 36 o Pablo atrapalhado bateu a bola desviou foi pra fora aos 37 o Wellington errou e o Volpe fez uma defesa aos 43 tem um contra-ataque do Ceará o Wellington coloca a bola disputa o Erico coloca a mão do joelho sabe o bêbado do Caçada de Solteiro quando ele não tá aguentando mais quando ele vai vomitar quando ele já tomou tudo o Wellington pôs a mão no joelho que ele tava morto o moleque tem 18 anos de idade morto e aí quase saiu o gol do Ceará e aos 46 um chute com perigo pra fora o São Paulo não merecia ganhar o Fortaleza merecia ter feito uns 3, 4 gols por milagre o São Paulo não perdeu vamos dar as notas de cada um que essa parte é muito divertida pro meu domingo não terminar com pra minha úlcera não sambar até amanhã vamos dar as notas de cada um antes só lembrando primeiro comentário fixado um x-bet você clica lá vou dar uma dica pra você aposta na Eurocopa hoje me dei mal apostei no Cristiano Ronaldo dancei primeiro comentário fixado você clica lá usa o código promocional barulho tá bom tudo que você apostar você ganha em dobro vamos lá com as notas Volpi nota 10 pro Volpi vou dar aqui nota não teve culpa no gol fez um milagre ainda imagina você jogar atrás desse trio de defesa e Reinaldo Bruno Alves e Diego Costa e aí protegendo a Zagra na frente tá o Nestor e o Lisieiro não tem goleiro o cara fez milagre hoje gente desculpa quando ele é a gente critica quando ele fala a gente critica o cara fez milagre foi o responsável direto pelo empate hoje nota 10 pro Volpi os 3 patetas eu tenho vergonha de dar nota pra vocês sério eu tenho vergonha o gol que vocês tomaram a posição que vocês tomaram como vocês estavam no lance tomando caneta sendo enganado pelo quique da bola e o Reinaldo de Zagueiro eu me recuso a dar nota me recuso a dar nota pro Reinaldo de Zagueiro você me desculpa você deixa a sua nota aí e pro Bruno Alves e pro Diego Costa o 0 hoje que me perdoe mas vai pro 0 pros 2 porque pelo amor de Deus né o Wellington coitadinho ele tá será que ele tá bem agora o Wellington ele tem 18 anos de idade ah não pode vai queimar a base ah vai queimar barulho queima jogador ai esse barulho ai queima jogador no primeiro tempo errou tudo que tentou no segundo ele participa da jogada pelo menos ele não se esconde essa é a vantagem ele não se esconde cruzou tentou ele tava morto no final do jogo em respeito em respeito a você em respeito ao estado lastimável físico que você deve estar nesse momento eu vou preservar você de nota vou deixar você com nota 6 bom Reinaldo pra Zagueiro já deu as notas o Nestor depois que ele renovou eu tô esperando ele voltar a jogar quando será que ele vai estar afim de voltar a jogar o Nestor hein depois que renovou antes de renovar era um leão agora é um gatinho renovou virou um miau e o Igor Gomes pô caramba a gente queima a base caramba vocês queimam a base só faz um ano que ele não tá jogando nada para de queimar o jogador aí Barolo faz um ano só que ele não joga nada tá pensando na proposta do Real Madrid que chegou antes da pandemia nem chegou né que teria chegado antes da pandemia ele tá abalado ainda então não pode queimar o menino da base o Barolo queima vocês também queimam o jogador vocês são então eu vou deixar sem nota também voltou a se titular depois de 7 partidas não devia ter sido titular né o Éder o único que tenta fez gol tomou cartão amarelo o cara que briga né ele briga só que saiu porque tá cansado não entrou em forma também estamos esperando entrar em forma ou será que se o Crespo lá e o Brando aí pouparam pro clássico não entendi mas vai levar nota 8 e pros caras que ah o Vitor Bueno 100 jogos do Vitor Bueno gente 100 jogos do mais desesperador pesadelo da minha vida 100 jogos de Vitor Bueno com a camisa do São Paulo eu deixo a nota pra você não só nesse jogo mas um resumo dos 100 jogos do Vitor Bueno com a camisa do São Paulo os caras que entraram Benítez Rigoni Luan todo mundo péssimos pra mim não fizeram diferença nenhuma não jogaram absolutamente nada então eu vou deixar vocês sem nota e pra comissão técnica quando você coloca Vitor Bueno de titular e Reinaldo de zagueiro você já entra no negativo já começa perdendo me recuso a dar nota pra vocês agora clássico quarta-feira contra o Corinthians que empatou com jogador a mais contra o Fluminense hoje vamos ver se não ganhar gente se não ganhar começa a preocupar muito porque título eu acho que já era né vamos cair na realidade só se tiver uma arrancada na posição que estava o São Paulo até essa rodada antes de começar esse jogo com a pontuação em seis rodadas o único time que conseguiu o melhor desempenho foi o Goiás em 2008 que chegou em oitavo lugar então quem você que acredite em título eu tenho uma péssima notícia pra você até agora o máximo que conseguiram foi chegar em oitavo lugar foi o Goiás em 2008 então mas agora eu já estou preocupado com o rebaixamento sinceramente eu estou muito preocupado com o rebaixamento eu sei que é cedo eu sei tudo isso mas eu estou preocupado com o rebaixamento quero sair logo dessa zona de rebaixamento hoje eu não vou fazer live amanhã no Boteco do Barulo vai ter vídeo na hora do almoço mais ou menos falando da análise da rodada e a partir de amanhã vai ter seja membro no canal então eu conto com você no seja membro o primeiro vídeo que eu vou fazer de análise de pós-jogo só pros membros do canal será o seguinte eu vou fazer análise do jogo normal vai pro Barulo Vítos e eu vou fazer análise como se eu fosse um torcedor e bochecha vermelha vai ser no primeiro vai ser já no clássico com outra coisa serão duas análises que aí eu vou passar pano pra todo mundo vou defender as meninas bom mas aí você seja membro do canal eu te convido vai ter várias outras coisas também demorei mas essa semana chega tá bom então hoje sem live vamos descansar a caminhada de trabalho e deixa a sua opinião aí que se inscreva no canal like mas deixa a sua opinião aí o que você achou de tudo isso qual a sua expectativa ah faltou a nota do Batuca do vovô olímpico que o pessoal já está falando que ele quer ir pra Olimpíada que ele se poupou como você está se poupando pra ir pra Olimpíada do vovô olímpico eu vou poupar você da nota tá bom então você fica sem nota tá poupado quando você voltar de Tóquio você volta a ter nota aqui fiquem com Deus forte abraço tchau